Na aula 3 do curso emocional, eu falo sobre hipertensão arterial, ou seja, pressão alta. Muitas das vezes a pressão alta é causada por uma baguncinha emocional. A pessoa fica muito estressada, muito irritada, muito chateada, a pressão vai subindo, explode a cabeça. Então, hipertensão arterial, eu até coloco aqui um recadinho, hábitos saudáveis mais consumo de água é igual vida mais feliz. Então, hipertensão, uma das coisas, um toque, se eu pudesse dar uma dica rápida para você que sofre com pressão alta, é uma perguntinha, você tem tomado água de forma adequada, de forma correta, se é o que a gente pode achar alguma coisa de correta. Quanto tomar água, Roberto? Quanto de água eu devo tomar? Existe uma conta que você pode fazer para você aí. Multiplica aí 35 vezes quantos quilos você pesa. Como assim 35? É 35? O 35 significa ml e o peso seu. O resultado desta multiplicação vai dar a quantidade de litros ou quantidade de ml, né? Vai dar ml, vai dar aí, sempre dá de 2 mil para cima, ou seja, vai dar aí sempre a base de 2 litros e alguma coisa por dia. Vai depender do seu peso. É uma conta de chegada, não é uma conta exata, exata, exata. Existem vários cálculos para se saber quanto de água tomar, mas este é um cálculo rápido, fácil, prático e objetivo. 35 vezes o seu peso vai dar quantos ml de água você vai tomar. Tomando água de forma legal, eu tenho certeza que a sua pressão pode abaixar. Se a sua pressão está alta e você não toma água, você tomando água, você vai começar a diluir, né? De forma natural, que a água é um detergente natural, você vai começar a diluir todas as coisinhas aí que estão dentro de você, que não está aí circulando de uma forma normal, como deveria.